Nós viemos até Bernardo do Mearim para acompanhar a festa da vitória do prefeito eleito Júnior Xavier e do vice-prefeito eleito Isaac Pereira. Júnior Xavier, que teve a maioria absoluta dos votos, 3.022 votos no total, e vai assumir o município no lugar da prefeita Eugina Costa a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Pois é, estou feliz porque sei que estou passando para uma pessoa que realmente irá fazer um grande trabalho e quero aqui também parabenizar o Júnior Xavier pela votação expressiva que ele teve aqui na nossa cidade, na cidade de Bernardo do Mearim e também por essa grande festa onde hoje a gente pôde reunir novamente as pessoas aqui. Essa votação do Júnior Xavier, podemos dizer também que é fruto do trabalho desenvolvido pela senhora? Também, ele também, ele soube conduzir muito bem o período da campanha e isso também tudo contribuiu. A administração e também com a sua forma simpática e fácil de conquistar também. A senhora acredita que ele vai ser um grande prefeito? Com certeza, ele é um homem humilde, também sério e muito competente. Isso aí ele já demonstrou que realmente ele é. Você vê que a prefeita Eugina, ela fez um bom trabalho juntamente com todo o nosso grupo político e o Júnior chegou e agregou e completou. E eu sempre digo que o Júnior, ele conseguiu uma coisa inédita aqui em Bernardo do Mearim. Ele conseguiu unir os dois lados, ele conseguiu unir Vasco e Flamengo e botou todos para ser só Bernardo do Mearim. Então, o Júnior está de parabéns e eu tenho certeza que o legado que a prefeita Eugina Costa vai deixar, ele vai dar prosseguimento e ainda vai fazer melhor do que a prefeita Eugina fez. O trabalho da prefeita Eugina também contribuiu para essa vitória? Claro, Carlinho, porque mesmo com a força do Júnior, com a força do Erlânio, mas o Júnior chegou, achou o nosso grupo todo organizado, achou o município todo enxuto, bem organizado, com várias obras. O mérito maior foi em primeiro lugar de Deus e depois foi do Júnior, mas o nosso grupo, ele teve também o método de ajudar ele nos momentos que ele estava com dificuldades, apresentando as pessoas da cidade para ele. E graças a Deus, Carlinho, deu certo. E agora o que esperar do próximo prefeito, Júnior Xavier? É, eu agora, Carlinhos, missão cumprida, né, missão cumprida, eu vou para Igarapé Grande, no dia 1º de janeiro eu vou me mudar para Igarapé Grande, estarei lá à disposição do povo de Igarapé Grande, estarei à disposição do maior prefeito do Brasil, Erlânio Xavier, que é, naquilo que for necessário, com a minha pouca experiência, eu estarei para ajudar. Não posso deixar também de agradecer a todo o povo de Igarapé Grande por ter me acolhido daquela maneira, me acolheram de uma maneira muito boa, muito especial, e eu sempre digo, Coutinho, os melhores momentos da minha vida eu passei em Igarapé Grande, a minha fase de infância, de adolescência, de jovem, eu passei em Igarapé Grande. E espero agora retribuir para aquele povo que abraçou, me abraçou como vice-prefeito, eu espero retribuir com o trabalho, e se o prefeito Erlânio precisar de mim, eu estarei à disposição. Muito feliz e muito grato a Deus e ao povo de Bernardo a ter dado esse prêmio, essa vitória a nós. Como foi caminhar ao lado de Júnior Xavier? Foi muito importante e muito contente. Júnior Xavier é uma pessoa muito humana, uma pessoa muito boa, e assim, apesar dele não ser daqui de Bernardo, mas graças a Deus o pessoal recebeu ele muito bem em suas casas, e assim, fico feliz por ele estar aqui junto com a gente, e hoje estamos aqui comemorando a nossa vitória. O que esperar de Júnior Xavier como prefeito? Esperar o melhor, esperar que ele faça o que o seu irmão fez ali em Igarapé Grande. Fez um trabalho extraordinário, que graças a esse trabalho ele teve agora a recompensa, uma votação, uma votação jamais esperada na história da política em Igarapé Grande. Vem comigo, cadê comigo? Vem comigo, cadê comigo, esse é? Sem sentimento pra me machucar. Eu vou valendo, eu vou guardar o microfone pra vocês cantarem pra mim. E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar, evitar a saudade que cê vai passar, nem vai, nem vai. Jogue em cima e você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar, evitar a saudade que cê vai passar, nem vai, nem vai. Você vai me agradecer quando a raiva passa, chama no brinzeiro. A palavra é gratidão, Coutinho. Gratidão, agradecer por toda a confiança, por todo o carinho, todo o apoio que eu recebi durante essa caminhada. E reafirmar que Júnior Xavier vai fazer uma grande gestão, não tenho dúvida, porque Júnior Xavier é irmão de Erlândia Xavier. E tem por trás um grande homem e amigo, que é nosso senador, que vem nos apoiando aqui no estado do Maranhão e aqui na região do Médio do Mearim. Em especial aqui em Bernardo do Mearim. Pois ele conseguiu pra gente um asfalto de 12 quilômetros, ligando o povoado. Grandeleiro a sede. Preparado pra esse desafio então, que é um desafio grande, por sinal. Preparado, eu já nasci pronto. Quando a gente tem a boa vontade, tem a boa vontade, tem o coração aberto e se sensibiliza com o sofrimento do povo, tudo é possível. O senhor teve o apoio do grupo da prefeita Eldinã, esse apoio foi importante também? Fundamental, fundamental o apoio, fundamental a gestão dela. Uma gestão muito boa, uma gestão que ela trabalhou muito, inclusive dos prefeitos que aqui passaram, ela foi quem mais trabalhou. E a dona Angélica, já está preparada pra ser uma primeira-dama? Na verdade, ela já vem se comportando como primeira-dama há um ano e seis meses atrás. Quando a gente se mudou pra cá, ela tem feito um grande trabalho, um trabalho social, um trabalho que vem me ajudando, nos fortalecendo muito. Essa é a dona Angélica Xavier, a futura primeira-dama do município de Bernardo do Mearim. Foi importante essa vitória. O que é que o povo de Bernardo pode esperar dessa dupla agora? Muito trabalho, compromisso, sucesso, em nome de Jesus. As pessoas podem ter certeza que a senhora como primeira-dama também vai desempenhar o seu papel? Irei sim. Como eu estava dizendo, eu quero acompanhar tudo. Eu quero participar da cultura, da educação, da saúde. Prefeito, e a mensagem pro povo de Bernardo nesse momento de festa e de comemoração? No momento, se divirta a festa de vocês. Paz, alegria e muita festa. Sucesso pra todos nós!